Parabéns pra você, nossa querida, muita felicidade, muitos anos de vida, ei, parabéns pra ei, meninas, eu venho com esse vídeo pra agradecer a vocês pelo carinho, pelas postagens, pelas mensagens, pelas blá blá blá, pelas telefonemas, pelos blá blá blá, pela perturbação, por tudo, muito obrigado. Obrigado, você que dedicou um minutinho do seu tempo pra me desejar feliz aniversário, hoje eu venho em vídeo, agradecer a vocês, é muito amor, uma pessoa só, é muito amor, é, é muito amor, com certeza, é muito amor. Ó meninas, me impediram tanto pra fazer, Lili faz o blog do, o blog do seu aniversário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, gente, não deu, tá, não deu. Eu ia fazer o blog, o dedinho, eu gravei a, a filmagem do bolo, tá, não saiu muito sem essa filmagem, porque Kailani pra filmar é uma negação, ela acaba falando, quando eu fui editar, tinha a parte que tava sem áudio, tinha a parte com áudio, tinha a parte que tava assim, né, então ficou meio, ficou horrível. E eu resolvi, é, mandar o vídeo do, 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 do bolo, do, do bolo de morango, só a metade do vídeo, que foi a parte do, do, do recheio pro final, tá, meninas. Porque, realmente, não deu pra gravar a parte, como eu fiz o bolo, tudo louco, e por aquilo que pareça, meu bolo, solou, tá, mas com minha mãe, eu adoro bolo solado, a gente comeu assim mesmo, tá, mas tava, tava solado, mas tava gostoso, e foi meu, tá, fui eu que fiz, quem quiser que fale mal do vídeo, que não tô nem aí, mas o vídeo já já tá indo lá pra vocês, com a receitinha, tudo direitinho, tá, e eu vou tentar fazer outro pra vocês, tá, então, Eu vim agradecer em vídeo, a vocês, que devem ligar o seu tempo, porque, foi tanta gente, tanta gente, mandando mensagem, pra minha unha do pinto, que chegou uma hora, na, na sexta-feira de tarde, e meu peito se travou, se ele travou de um jeito, que eu não consegui mais ver postagem de ninguém, eu não tava conseguindo ver nem as minhas postagens, Eu não tava conseguindo ver nem as minhas postagens, quanto mais as postagens de quem tava mandando pra mim, aí algumas pessoas disseram, Pô, Lili, você não respondeu a minha mensagem, não foi porque eu quis, gente, me desculpe mesmo, esse banco vai quebrar, é, eu com ele em cima, eu tô sentada, ele tá entortando, tá, eu vou cair, então, então, não foi culpa minha, gente, foi culpa realmente do, Do Facebook, que travou, travou, o Facebook travou pelo PC, eu não consigo, sabe que pelo celular, é ruim de você responder, é, alguma postagem mais antiga, fica, e, fica a coisa, e foi muito, muito a gente mesmo, é, as minhas começaram a mandar mensagem pra mim, de ver o aniversário, a partir, um, é, a partir das 11 horas da noite, do dia 15, sendo que, aqui em Salvador, não tinha lá de verão, Eu fui dormir, duas horas da manhã, respondendo, as postagens, então, Tano, toda hora, chegando na janela, Eu lembro quando eu estivesse gravando a cara de minha mãe, como eu tava dizendo, Eu fui dormir, duas horas da manhã, respondendo, as mensagens que chegavam, eu respondi quase tudo, As duas mensagens, eu não consegui responder, é, por causa, do Facebook, De manhã, eu acordei, esse mês, eu não consegui responder, algumas mensagens, tá, mas, é complicado, Ficou complicado de eu responder, e, assim, teve gente que me ligou, às quatro e meia da manhã, Sendo que eu fui dormir, às duas da manhã, né, a pessoa se esqueceu, que o fuso horário dela, É diferente, de quem tá no Brasil, né, pra ela, já era, acho que, mais ou menos, umas, é, nove horas da manhã, E, aqui, era, quatro e meia da manhã, né, mas, eu acordei, com o telefone, uma dela, Alô, me liguei o inventário, você se esqueceu, que o seu fuso horário, é diferente do meu, Coisa, ela disse, obrigado, não ligue de madrugada, né, então, então, meninas, Foi por isso que eu não respondi a todas vocês, e vim aqui, em vídeo, responder, claro, né, Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor que vocês sentem comigo, que é muito amor mesmo, tá, Muito obrigada, aquelas que falam a intenção de dizer que é minha fã número um, Então, eu não vou dizer o nome de todas aqui, porque senão esse livro vai ficar enorme, tá, Para, filho, senão esse livro vai ficar enorme, mas eu quero mandar beijo pra todas vocês, E agradecer o carinho e o amor que vocês têm por mim, tá, eu fico muito feliz com isso tudo, Muito obrigado, tá, eu vou deixar foto pras meninas que pediram, vou deixar algumas fotos, É, da minha comemoração, que foi, a gente que foi com um bazinho, Eu, meu príncipe, minha cunhada, meu irmão e mais um amigo, tá, eu vou deixar a foto, as fotos, No final do vídeo pra vocês, espero que vocês gostem e até o próximo e muito obrigado, Que Deus abençoe a todos vocês, tá, eu agradeço de coração e tô muito feliz por cada mensagem Que eu consegui terminar de ler hoje, tá, então, muito obrigada mesmo por cada uma das mensagens de vocês, Eu vou emocionar bastante com algumas, me fizeram chorar, mas tudo bem, né, Se eu queira, a doidinha que tem que chorar, né, então é isso aí, beijinho, beijinho pra vocês, E Deus abençoe a todos vocês, fiquem aí pra gente falar. E aí E aí